E nesta semana o Cadeia mostrou o caso de uma catadora de latinhas de 71 anos de idade que foi atropelada e morta na Avenida Beira Rio aqui na capital. E agora o que você ainda não viu e nós vamos mostrar são as imagens desse atropelamento que foram gravadas por duas câmeras de segurança. As cenas são fortes e mostram o exato momento em que o motorista de um aplicativo bate no corpo da vítima e arremessa ela a uma distância considerável. Ela não teve nenhuma chance e acabou morrendo no local. As informações da reportagem de Daniel Santos. A última travessia de uma senhora de 71 anos muito conhecida aqui no Grande Terceiro na capital nas proximidades do viaduto Murilo Domingos. A última travessia porque nesse ponto Dona Neuza, uma senhora captadora de recicláveis nessa região aqui de muitos bares, restaurantes, distribuidoras, ela tomou uma decisão. Ela não quis andar por aproximadamente 200 metros, um pouco mais que isso, no semáforo lá na frente que você vê nas imagens do Roberto Garcia. Agora aqui amarelou, vermelhou. Já no acesso a uma grande universidade e à direita a vários bares. Em vez disso, ela preferiu o caminho mais curto, a travessia, atravessar a Avenida Beira Rio. O problema é que a gente está aqui numa pista de trânsito rápido. Observe essa caminhonete. Olha o movimento dos demais veículos de passeio. Ali atrás, ó, motorista de aplicativo. E foi um motorista de aplicativo que desceu o viaduto nessa pista sentido Cochipó Centro e acabou encontrando no caminho, na faixa da esquerda, bem próximo àquela placa, a Dona Neuza. Ela, infelizmente, não teve nenhuma chance. Foi colhida, jogada para o alto, o corpo caiu um pouco mais à frente, o veículo também praticamente ao lado daquela árvore. O que aconteceu aqui foi registrado por câmeras de segurança, pelo menos duas câmeras de comércios aqui do outro lado. E as imagens impressionam pela gravidade deste atropelamento. O corpo de uma senhora que vai a uma altura, ainda não foi precisada pela polícia civil na investigação, mas, infelizmente, quando aquela ambulância é acionada, o SAMU não tem mais o que fazer. A polícia vem pra cá, infelizmente, é mais uma morte, é mais uma vida que se vai no trânsito. Mostra lá, Roberto. Olha ali. É o que acontece aqui, no pé desse viaduto. A travessia, o casal, acabou de sair ali do outro lado. Tem um carrinho de lanches ali do outro lado. E o casal acaba de fazer essa mesma travessia. Olha, isso acontece o tempo todo aqui nesse trecho. Não tem faixa de pedestre, a travessia é no semáforo lá na frente, também não há nenhuma passagem elevada, nada que ofereça segurança, tranquilidade para que pedestres, ciclistas consigam fazer essa travessia. O que a gente registrou aqui agora acontece o tempo todo. E, infelizmente, um relato de uma comerciante que não quis gravar entrevista mais cedo, ela diz que está muito preocupada. Segundo ela, este seria o terceiro ou o quarto atropelamento aqui nesse trecho, os demais com menos gravidade, incluindo aí motociclistas que teriam batido em pedestres aqui na Avenida Beira Rio. Casos de escoriações, uma queda com menos gravidade. Dona Neuza não teve nenhuma chance. O autor do atropelamento, de acordo com informações da Delegacia de Delitos de Trânsito, é o Elivaldo, jovem ainda, 34 anos. O veículo, uma HB20. E ele seria motorista de aplicativo. Detalhe dessa história, a mesma região em que o estudante de medicina veterinária, o Frederico, de apenas 21 anos, foi atropelado e, infelizmente, não resistiu. O acidente do Frederico já completou nove meses agora, em junho. Depois desse tempo todo, temos outro registro de atropelamento, a poucos metros, do caso do estudante. As imagens do Roberto Garcia, o apoio do Erasmo Carlos Daniel Santos, aqui do grande terceiro na capital, para o Cadeia. Muito bem, Neymar.